Música Ó Rei e Senhor das nações e pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Meu amigo, minha amiga que me acompanha nesta Santa Novena de Natal, seja bem-vindo para mais um encontro da nossa Novena Natalina, preparando o nosso coração para a solenidade do Natal do Senhor, que vamos juntos celebrar no próximo dia 24 de dezembro. Convido a você a já compartilhar este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares e juntos iniciarmos a nossa Novena. Hoje já estamos no sétimo dia da nossa Novena. Há uma semana estamos nos reunindo diariamente para refletir temas lindos, temas tão importantes para a nossa vida. Certamente, esta Novena de Natal vai dar muitos frutos, e bons frutos, durante o novo ano que já está pertinho de começar. São valores que devem estar presentes na nossa existência, presentes na nossa vida. Novena, valores de amor, valores de bem, valores de irmandade, que ajudam a dar uma harmonia neste mundo que a gente está vivendo. Como eu já disse a vocês aqui na Novena, também fazer a vontade de Deus é fazer esta terra teu sabor, teu gostinho de céu. Sendo pessoas generosas, como vai nos dizer o tema deste sétimo dia da nossa Novena de Natal, que é o tema da generosidade. Sim, queremos preparar o nosso coração para o menino Jesus que chega, o menino Jesus que vai chegar. Vamos juntos rezarmos a oração inicial da nossa Novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus benigno de infinita caridade, que nos amastes tanto e que nos destes em vosso Filho a melhor oferta de vosso amor, para que encarnado e feito nosso irmão no seio da Virgem Maria, nascesse em um presépio para nossa saúde e remédio. Vos damos graças por tão imenso benefício. De volta, vos oferecemos, Senhor, o esforço sincero para fazer deste vosso mundo e nosso um mundo mais justo, mais fiel ao grande mandamento de nos amarmos como irmãos. Concedei-nos, Senhor, vossa ajuda para poder realizá-lo. Pedimos-vos que este Natal, festa de paz e alegria, seja para a nossa comunidade um estímulo, a fim de que, vivendo como irmãos, procuremos mais e mais os caminhos da verdade, da justiça, do amor e da paz. Amém. O sétimo dia de nossa novena de Natal tem como tema a generosidade. A generosidade é a capacidade de dar com desinteresse, onde o amor ganha a corrida do egoísmo. É na entrega generosa de nós mesmos que se mostra a profundidade de um amor que não se esgota nas palavras. E isso é o que celebramos no Natal, o gesto ser igual de um Deus que dá a si mesmo. Isso São Paulo destaca. Soberba também na generosidade, pois conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo rico por nós, se fez pobre, para que vos enriquecesses com sua pobreza. São Paulo está alertando a comunidade de Coríntios sobre a questão da generosidade. Não se pode conhecer a generosidade e continuar na soberba. Por isso São Paulo diz soberba também na generosidade. Vocês conhecem a generosidade de Cristo e são convidados a deixar a soberba de lado. É uma passagem bíblica, meus irmãos, em que o apóstolo convida os coríntios a compartilhar seus bens com os necessitados. Você pode conferir aí na sua Bíblia, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 7 a 15. Sabemos amar quando sabemos compartilhar. Sabemos amar quando damos o melhor de nós mesmos em lugar de dar apenas coisas. Tomemos, pois, nesta novena de Natal, a melhor decisão. Dar carinho, afeto, ternura e perdão. Dar tempo, dar alegria e esperança. São os presentes que mais valem e não custam dinheiro. Demos amor, como dizia São João da Cruz, onde não há amor, coloqueis amor e tirarás amor. O menino Jesus, neste sétimo dia da nossa novena de Natal, quer nos convidar à generosidade. Sermos pessoas generosas. Pensemos, por um instante, na generosidade de Deus. Não precisa ir muito longe, não. Olhe para você mesmo. Olhe para o mundo que está à sua volta. A beleza do céu, o sol que nos aquece, a lua que lindamente brilha para nós. Sinta o ar que você respira, o toque da natureza, as cores, a diversidade da fauna, da flora. Em tudo isso está a bondade de Deus. E é por isso também, abrindo um parênteses aqui, que o Papa Francisco sempre nos alerta a amarmos e cuidarmos da casa comum, da natureza. porque é um presente de Deus para o ser humano. Deus confiou essa tarefa a todo homem. Cultivar, cuidar da terra, para que essa terra seja sempre saudável. Sirva ao homem e também às gerações futuras. Por isso, é responsabilidade também de todos nós zelarmos por este presente de Deus, que é o nosso planeta, a nossa casa comum. Meus irmãos, Jesus é o exemplo da grande generosidade de Deus na nossa vida. Ele que, sendo Deus, veio ao nosso encontro, se fez humano, como eu, como você. Jesus não se cansou por amor de seu Pai. Jesus passava noites em oração para, na força do Espírito Santo, depois pregar a palavra de Deus às multidões que lhe acompanhavam. Jesus foi generoso, talvez até no cansaço, mas foi um incansável para anunciar o amor do eterno ao mundo. Jesus foi generoso nos milagres, multiplicando pães, vendo e se compadecendo das dores das pessoas que estavam à sua volta e que lhe procuravam. Nas curas, nos gestos de amor, nos gestos de bondade, em cada gesto de Jesus, em cada palavra, podemos sentir a generosidade de Deus no meio de nós. Jesus é o presente de Deus. É a maior prova de um Deus amor. É a maior prova de um Deus generoso. Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho único a nós, como nos lembra São João. E envia por amor, envia porque é Deus bondade, enviou porque é Deus generosidade. Como é triste quem passa pela vida e não experimenta ser generoso com os outros. Aqui, tudo passa tão rápido e só temos uma chance de viver, porque não existe reencarnação. Pelo menos para quem professa o cristianismo, não existe reencarnação, existe ressurreição. Só temos uma oportunidade de viver e de sermos generosos. E como é triste quem tem a experiência belíssima de passar pela vida e não dividir sua vida com os outros. No dia de hoje, eu convido a você e também um convite para mim a ser pessoas generosas. A exemplo do menino Jesus que veio ao nosso encontro no Natal e que é o rosto e que é a face generosa de Deus. Meus irmãos, a vida é para ser partilhada. Todos nós somos peregrinos na existência humana. Existência que aqui neste plano tem um prazo de validade. todos nós estamos nas mãos de Deus. Um dia essa vida que foi dada por Deus a nós, por sua bondade, por sua generosidade, essa vida será pedida. E o que entregaremos a Deus de volta? Será que no final da vida poderemos ter a confiança de estarmos nos braços de Deus por termos sido pessoas generosas? Pessoas que souberam dividir a sua existência com as outras pessoas em um abraço, em um aperto de mão, em um sorriso, em coisas simples, a generosidade pode acontecer. E não começa longe, deve começar dentro de casa, com os seus, com aqueles que estão aí perto de ti. Generosidade, ser generoso, ser generoso com Deus e com os outros. Lembre aquela palavra de Jesus, eu tive com fome e tu me destes de comer, eu tive sede e tu me destes de beber, eu era nu e tu me vestistes, eu estava preso e tu fostes me visitar, eu era peregrino e me acolhistes em tua casa, tudo o que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que o fizestes. Meus irmãos, esse menino Jesus generoso está presente no irmão, esse menino Jesus que é pura generosidade de Deus, o que a gente faz ao irmão é a esse próprio menino Deus que a gente faz. Essa é a grande mensagem deste sétimo dia de nossa novena, sermos pessoas generosas. Lembro a vocês aquela outra parábola que tem na bíblia que fala de um homem que tinha uma grande plantação, foi bem sucedido, teve uma grande colheita, guardou tudo, estocou tudo quanto pôde, esse homem era honesto, o que ele tinha era lícito, foi do esforço de seu trabalho, certamente pagava aos seus empregados, depois que ele viu sua colheita, quis descansar e viver numa boa, não se lembrou de agradecer a Deus, pelo sol, pela chuva, por tudo aquilo que foi possibilidade dele ter uma boa colheita, não se lembrou de ter tanto e também dividir com os outros, para esse homem não existia Deus, não existia os outros, esse homem foi um soberbo, foi um egoísta, não soube o que significa a generosidade, naquele mesmo dia, daquela grande colheita daquele homem, que certamente daria muito dinheiro para ele, naquela mesma noite, a vida foi pedida àquele homem, aquele homem morreu, certamente a herança daquele homem ficou para os outros, e o que fica quando a gente não sabe ser generoso, não fica nada, o que fica de nós quando sairmos deste plano, deste mundo, é aquilo de bom que a gente deixa na vida das pessoas, São Luís Orione tem uma frase que ele diz, falemos coisas e façamos coisas que permaneçam depois de nós, este é o grande segredo da vida, passar pela vida e deixar marcas na vida dos outros, pois enquanto tiver alguém que se lembre de nós, de um gesto de bondade que a gente fez, sem esperar nada em troca, estaremos vivos no coração dessas pessoas, que você possa nesse momento fechar seus olhos e lá no fundo do seu coração pedir ao menino Jesus, lembre diante de Deus somos todos pobres, necessitados da sua graça, necessitados da sua bênção, necessitados do seu amor e da sua ajuda também, para sermos melhores, estamos a caminho da santidade, ainda não está 100%, mas estamos lutando, estamos a caminho, reze assim, menino Jesus, tu que nascestes pobre em Belém, mas tu que nos enriquecestes com a tua vida, tu soubestes ser generoso, renunciando às alturas celestes e vindo ao nosso encontro nesta terra, se fazendo humano como nós, para mostrar a face do teu Abá, do teu papai, a face de um Deus generoso, a face de um Deus que em ti veio ao nosso encontro, nos ensina menino Jesus, queremos ser generosos como tu és o generoso por excelência, tu destes tudo a nós, deste a palavra de Deus, deste o carinho de Deus, destes a tua vida pela nossa salvação, destes até a tua mãe para ser a nossa mãe, fostes generoso ao extremo, nos amou até o fim, nos ensina menino Jesus, a sermos pessoas generosas para que possamos passar pela aventura da vida, fazendo o bem, semeando o amor, e quando a cortina deste grande espetáculo da vida se fechar, possamos ter a certeza e a convicção de uma missão cumprida, e na força do teu Espírito Santo, sermos completamente tomados pela tua mão, sim menino Jesus, faz de nós pessoas generosas, rezemos meus irmãos agora, a oração final da nossa novena de Natal. Senhor, Natal é a lembrança de teu nascimento entre nós, é a presença de teu amor em nossa família e em nossa sociedade. Natal é certeza de que o Deus do céu e da terra é nosso pai, que tu divino menino é nosso irmão, que Amém. 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 Até amanhã, se Deus quiser, um abraço, fiquem com Deus. Ave Maria e avante. Põe-nos suspira por Ti, teu povo fiel, tu traz aé. Ó Santo Messias, ó Santo Messias. Amém. Tua lembrança em balsama dos que te amam nos tristes dias Tua lembrança em balsama dos que te amam nos tristes dias O Santo Messias A nação que te adorava tornaram na escrava e encheram-na de dor O Santo Messias O Santo Messias Apeça-te em vir, libertá-la em vir, salvá-la, bendito Senhor, bendito Senhor Apeça-te em vir, libertá-la em vir, salvá-la, bendito Senhor, bendito Senhor Apeça-te em vir, salvá-la, 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 bendito Senhor Obrigado.